Uma constatação triste e lamentável. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que a cada três pessoas assassinadas no país, duas são negras. De 1996 a 2010, 60 mil pessoas foram assassinadas por ano no Brasil. A taxa de homicídios entre negros e pardos é mais do que o dobro se comparada dos brancos. A violência, segundo os pesquisadores, faz com que a média de expectativa de vida dos negros caia de 73,5 anos para 71,7. Você observa que agora, quando tem o item cor, em qualquer área que você faz pesquisa, os negros são de vantagem. E essa pesquisa só vem comprovar isso que o movimento negro tem falado e que a juventude negra agora tem falado, tem feito uma campanha contra o genocídio da juventude negra, os dados só vêm comprovar isso. Ainda, segundo o IPEA, a possibilidade de um adolescente negro ser vítima de um homicídio no país é 3,7 vezes maior em comparação com os brancos. A pesquisa levou em conta municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. A preocupação com o que chama de genocídio dos negros foi um dos temas do encontro deste pedagogo com o Papa Francisco durante a JMJ no Rio, em julho. Sobre a importância da igreja olhar para o genocídio da juventude negra, que é vítima no nosso país. Mas é uma coisa que as pessoas têm medo de falar, aquela juventude negra. Quando você coloca o cor, o negócio, não, divide, não. As pesquisas estão mostrando isso, que a vulnerabilidade é justamente na nossa juventude negra. Obrigado. 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 Obrigado.